Sucu Kumoro no Sucu Barupite, Hanesan Sucu, nebe o total população Barakliu, compara o Sucu Selok e o município de Lê. O equipa pagamento nebe Mac-Menos, sai preocupação da comunidade na autoridade local de Sira, também impede o processo de pagamento e subsídio para beneficiar o Sira. Sef Sucu Kumoro, Eurico da Costa de Jesus Hateten, o processo de pagamento e a Sucu Kumoro atrasa, também a equipa técnico, nebe Mac-Halo, pagamento menos tebez. Mas que tamo na baloron hat, mas be pagamento e subsídio, e a Sucu Kumoro foi maxeluret beneficiar o Sira de Ressin, o se ali é 30 de agosto, nebe Mac-Halo, total beneficiar o Sira de Ressin. Desde dia 9, estou agora, abertura dia 8, dia 9, estou agora, hoje em dia 12, sei que continuo na falta, com a aldeia é 30 de agosto, e tamo na bala número 400 e tal. Número total de 825, 825, 825, nebe Mac-Halo, agora a tutama 400. E tarde, a realidade é, tamo na aldeia é 30 de agosto, né, pagamento, o lorontolo não é Sira Coto. Ne quer dizer que, né, tem que prolongar tanto tempo, não é horário, nebe Mac-Halo, vai, a aldeia é 30 de agosto, lá corresponde, tem que mudar. Além do processo de pagamento e subsídio, a Sucu Kumoro Pt moça atrasa, mas bem equipa técnico ou autoridade local. Halo arrematou na pagamento, o baldeia Rio de Janeiro e a Sucu Kumoro Pt. Durante o lorontolo, estou, ou de cala, né, ame, esforço, estou, onze e meia, arremate. O processo de pagamento na atrasa, né, tamo, a coxada, a população, a Sucu Kumoro, a beneficiária, sira, barra que leu, e equipa idadeite. Equipa idadeite, maghalo, atendimento, ba, é uma barca demais. O processo de pagamento na atrasa, né, ame, é uma barca demais. O processo de pagamento na atrasa, né, ame, é uma barca demais. O processo de pagamento na atrasa, né, ame, é uma barca demais. O processo de pagamento na atrasa, né, é uma barca demais. Dilma Suzaiti, Jemen.